O Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito da Dengue envolve a mobilização de ministérios e órgãos do governo federal em parceria com estados e municípios para conter novos casos da doença relacionados ao Zika vírus. No último final de semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Recife para dar início à campanha. Essas medidas emergenciais foram colocadas em prática para intensificar as ações já em curso de combate ao mosquito. Preocupação. Atualmente, essa é a palavra mais comum no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal. Qual é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação? Medo. Preocupa, né? Porque é bastante caso que está acontecendo, né? A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um adicional. O estado foi o que mais apresentou casos suspeitos de microcefalia. Dos 1.248 registrados até agora pelo Ministério da Saúde, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano envolveu 19 órgãos e entidades e está dividido em três eixos de ação. Mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e autoridades do estado de Pernambuco. Para combater o mosquito, será instalada a Sala Nacional de Coordenação e Interagências, que vai funcionar no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Senado, no Ministério da Integração Nacional. Também serão instaladas salas estaduais, que vão contar com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas. Serão realizadas mobilizações com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Para envolver a sociedade no combate ao mosquito, professores, alunos e familiares vinculados ao programa Saúde na Escola, ligados a universidades públicas e privadas e institutos federais, serão incentivados a participar das atividades de prevenção. Também serão realizadas ações de mobilização entre os profissionais e usuários dos Centros de Referência de Assistência Social da Rede de Segurança. Outra frente é no atendimento às pessoas. Será disponibilizado a todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento à microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a cobertura de tomografias e apoiar a criação de centrais regionais de agendamento dos exames. Profissionais de educação básica e os médicos do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. E o terceiro eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O governo federal vai incentivar a realização de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico do vírus Zika e fomentar pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti com técnicas inovadoras e manter uma ação permanente de geração de conhecimento. Eu só quero dizer que não faltarão recursos. Nós trataremos essa questão fora das restrições que nós, a noção impostas, até utilizando de medidas legais para garantir. Agora, obviamente com controle de lupa da despesa. Despesa só será aprovada se devidamente comprovada que é para aquilo e que de fato vai contribuir para que nós derrotemos essa doença. Só em Recife já foram registrados 115 casos suspeitos de microcefalia, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. E para tentar frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença, o Exército Brasileiro está ajudando no combate. Queria enfatizar uma questão. Não é algo que tenha uma literatura e uma experiência internacional. Não é. Há estudos da Organização Mundial de Saúde, há estudos, por exemplo, na área, na França, sobre essa questão, mas você não tem uma experiência. Nós somos o grande e primeiro caso, infelizmente. Então, também essa dedicação de todos os pesquisadores vai ser muito importante.